Que Saudade E as noites luar cor de prata Refletia nos galhos das matas O castelo de ouro enfeitado O riango cantando nas noites As cigarras fazendo dueto Linda orquestra da natureza Que formava um conjunto perfeito De manhã o cantor dos puleiros Despertava os caboclos roceiros Maritacas enfeitavam o floreto O papai tinha um carro antigo Quatro juntas de bois amestrados Tinha vários cavalos de raça Burros fortes pra puxar arado Facas gordas e boas novilhas Mangueirão com porcos de cria Não fui rico mas remediado Nossa casa de alvenaria Tinha área pra todos os lados Pelos fundos era um mangueirão Bem na frente a pastagem do gato As lavouras de arroz e feijão Tinha milho também Algodão Tudo dava sem ser adubado Hoje eu vivo aqui na cidade Não esqueço a velha fazendinha Nossa casa de varanda grande E o mongolo pra nos dar farinha Os amigos de serenata Os forrós e bailes de barraca Que saudade da vida que eu tinha Que saudade da vida que eu tinha